Muito barulho interno, se ele tem um amortecedor bom, se não tem, se a suspensão dele é boa Vamos lá, vem da moleza hein Mano, tem uns 60 por hora nele aqui, 60, 50, já dá pra ter uma noção boa Economia, eu andei, deixa eu zerar aqui, até que eu vim por outro lugar, deu 33, caí e vi 40 minutos Vamos ver agora quanto é que dá de volta até a cidade Deu uma média boa no etanol, deu uma média de 14 praticamente no etanol Olha que barulho horroroso galera Geralmente carro da Fiat né, carro da Fiat o amortecedor é mais duro, mas aguenta o pau Pode tacar o pau nele que eles aguentam Eu tô há pouco tempo com esse carro aqui, eu tinha um HB20, eu senti muita diferença entre motor e câmbio Em relação a suspensão eu não senti tanta diferença O HB20 ele era mais, mais molinho E tinha eu acho que uma estabilidade um pouco melhor que o Argo Mas o Argo tem um conforto melhor do que o HB20 Em relação a dirigibilidade Tem até o ajuste aqui do volante Hoje em dia os carros estão saindo muito com um plástico duro, esse daí que faz muito barulho Dá muito atrito em pegador de porta, puxador aqui Olha até o puxador desse daqui é um plástico bem, bem, bem Jaguara Isso aí que dá muito barulho interno Também tem umas moedinhas ali, isso daí que tá dando uns barulhinhos né Mas eu achei o motor dele bem forte cara O motor desse carro, eu tô em terceira, tá pedindo marcha Vou passar numa quarta aqui ó, vou chegar a 3,5 e vou passar uma quarta Subindo jogando pedra o brabo Só que na quarta ele já não vai, 2.000 tá caindo, 2.000 giro caindo Voltar uma terceirinha ele E consegue Consegue manter bem na terceira Comenta aí galera, o que vocês acharam Em relação ao Fiat Argo na estrada de terra Tá bom, não esquece aí de deixar aquele likezão pra ajudar a gente Pra gente tá trazendo mais conteúdo Quem quiser comprar um carro Fiat Argo Ou tem alguns vídeos do HB20 aí também no canal Vocês mesmo vê Dá pra ter uma noção boa de como é o carro, tá Até o momento eu tô gostando do carro Faz que dia que é hoje Hoje é dia Tô gravando esse vídeo dia 7 de maio Eu peguei esse carro dia 1º de abril Eu efetuei a compra desse carro E comecei a trabalhar com ele já Faz um mês e 7 dias que eu tô com ele Um mês e 6 dias Até o presente momento não deu nenhum problema Não deu nenhum problema Também o carro é 2019 Tava com 60.000 km rodado Não tem como dar problema Só se Não tivesse Não tivesse feito as manutenções preventivas Aí poderia até Até dar alguns Probleminha Crônico e tal Mas até o presente momento tá tranquilo Só tô trabalhando com ele E abastecendo Ele veio também com uma rodinha liga leve Dá uma Esportividade a mais no carro Fica mais bonitinho Mas sente muita vibração dentro do carro Como vocês podem ver Sente bastante vibração Não é um carro que você vai andar na estrada de terra Com um bolo e não vai cair nada Será que se você andar na estrada de terra e beber Cara Colocar uma cerveja aqui Uma coca cola Vai derramar em Em tudo Derrama em tudo É mais sequinho que o HB20 eu acho Tô tendo minhas conclusões Que ele é um pouco mais seco que o HB20 Dá pra sentir mais os Os buracos Mas é um carro bom de consumo Um carro Econômico e confiável Por ser É um dos carros mais vendidos do Brasil hoje Pra esse lado Quem tiver E for da região de Sorocaba Quiser conhecer São Miguel Arcanjo Que barulho que foi esse Ai Calei Eles pegam uma pedra de baixo Então continuando aqui Quem for da região de Sorocaba Quiser conhecer São Miguel Arcanjo Comenta aí Que eu levo vocês Em umas cachoeiras top Aqui da cidade Aqui nessa estrada mesmo Tem uma cachoeira Legal Aqui pertinho Dá uns 5km daqui Outro dia eu gravo ela Pra vocês É um lugar tranquilo Pra vir Final de semana É galera Mais no mais É isso aí Já dá pra ter as conclusões Não tem tanto Barulho interno Não tem tanto Barulho interno Mas Também não é um carro Totalmente confortável A suspensão dele É um pouco dura Dá pra sentir Bastante Os buracos As lombadinhas Que tem Nas estradas Tem bastante vibração Passa bastante vibração Da Da suspensão Pro motorista Mas também não é um carro ruim Vamos colocar Falar que é um carro ruim Até porque Eu tô andando a 60km por hora Na estrada de terra Não tô devagar Geralmente Pra andar em estrada de terra É 30km 40km No máximo Certo galera Vou ficar por aqui Muito obrigado a todos Fui